Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje com o Stickbox de Playstation 3, Playstation 4, PC e Raspberry. Esse Stickbox é do Denis Daniel. Denis me enviou a arte, me enviou pra fazer pra ele aí com o logo do Palmeiras, pediu os botões em linha reta, comando branco, botões verdes, os dois últimos, branco. Então tá aqui o controle do Denis pronto. Eu fiz como ele pediu aí. E agora eu vou mostrar ele funcionando. O Denis me encontrou pelo YouTube. Ele viu o vídeo aqui no YouTube, entrou em contato comigo, fez o depósito da entrada. O YouTube pode receber tudo de uma vez. Aí ele me perguntou, vamos fazer o depósito da entrada e depois a gente acaba de combinar o restante assim que estiver pronto. Então já tá pronto aqui. Ele já depositou o restante e vou estar enviando pra ele. O Denis me enviando pra ele. Tchau! E aí! E aí! Tchau! E aí! E aí! Tchau, tchau. Está aqui o controle do Dennis pronto, vou estar embalando agora, enviando para ele, lembrando que o cabo USB é removível, então você pode remover aqui, transportar na mochila aí, sem nenhum problema. Agradeço ao Dennis pela compra, agradeço a vocês que têm assistido o canal, alguns de vocês já viram aí que mudou a qualificação no Mercado Livre, então se você entrar lá para ver o meu histórico lá, hoje não vai estar mais 100%, sem nenhuma reclamação. Como diz, como era anterior, que agora que manda é a velocidade de postagem, e como os controles são feitos sob medida, é impossível eu fazer um controle ao gosto do cliente, entregar, postar com menos de 24 horas. Então infelizmente, meu ranking agora está baixo, nessa nova qualificação, mas a gente vai trabalhando aí aos poucos aí, para estar subindo, e a galera que já me conhece, já tem visto meu trabalho aí, sabe muito bem que a velocidade de postagem não interfere na qualidade do meu produto. Eu prefiro demorar mesmo, e fazer como o cliente pediu, que é um dos grandes diferenciais que nós temos aqui. Com mais isso aí, aquele abraço para todos, valeu!